Está no tempo regulamentar, né? Impressionante, cara. É... Está bem, né? É... Por que que não botou o mico no lugar do Damião, né, cara? Botasse o Camilo? É o Camilo! Botasse o pote centralizado de centroavante, né? Jogasse com o Camilo e o D'Alessandro. A gente tem Gun Elefro, né? A gente tem que irse a poteinta, mas tem que irse pela corona, né? A gente tem que irse a poteinta... A gente tem que irse a poteinta, né? O... Vケ Intro! Gostaria de risco! Tietchan... Esco o Tietchan... Gostaria de risco! O que acontece? A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Chuta, meu! Não acredito! Não acredito! Sim, deu certo! O cara não tentou muito! E é que eu estou vendo e hoje é incrível! E é que eu estou vendo e hoje é incrível! Tá, tá, tá! Tá, tá! Tá, tá! Tirou bem o goleiro!